É engraçado como as pessoas nascem e vão para a escola aprender o alfabeto, fazer contas, estudar geografia, história, ciências, decorar a tabela periódica, mas existem coisas simples sobre a mente humana que nós nunca somos ensinados. Existe uma energia que está sempre fluindo entre as pessoas e as coisas ao nosso redor. Uma das formas de obter a iluminação espiritual é interromper a perda de energia, parar de gastar energia com coisas que não importam. Depois de impedir que a energia saia, você precisa se concentrar e canalizar essa energia na sua mente para despertar um nível mais alto de consciência. Só que para isso você precisa conservar o máximo de energia possível. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te dizer como fazer isso, conseguindo uma vida mais feliz e realizada. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O fato é que a quantidade de energia que nós temos é limitada. Nós temos uma espécie de banco diário de energia. E quanto mais atividades e coisas estão presentes em nossa vida, mais energia você vai ter que gastar. Então a minha dica é simplificar a sua vida. A maioria das pessoas vive o tempo todo ocupada e com um monte de coisas para fazer diariamente. Mas a verdade é que nós não temos realmente tanta coisa assim para fazer. Nós gostamos de ficar distraídos para fugir do tédio, para não ter tempo de pensar em nós mesmos e na nossa vida. Isso acontece pelo fato de não termos prioridades bem definidas. O seu objetivo deve ser o de dar foco à sua vida. Para isso é preciso simplificar o número de atividades, pessoas e coisas que você permite dentro dela. A quantidade de energia que nós temos é limitada. Mas na prática o que as pessoas fazem é o oposto disso. A cada ano que passa nós tendemos a ter cada vez mais pessoas e coisas em nossas vidas. Mais redes sociais, mais conexões, mais compromissos. Porém a quantidade de energia que nós temos permanece a mesma. Não existe um crescimento proporcional. Se a sua energia aumentasse todos os anos, na mesma proporção que o número de coisas na sua vida, não haveria nenhum problema. Mas não é o que acontece. E aí a conta não fecha. Então tudo se resume em simplificar. Simplificar. Simplifique. Pergunte a si mesmo, diariamente, o que é que é mais importante para você? Incluindo aí as pessoas. Quem é mais importante na sua vida? Utilize suas reservas de energia para focar nelas. A partir daí você vai começar a criar um estilo de vida que você realmente ama. Se você investir toda a sua energia em pessoas e coisas que são realmente importantes, a consequência será a felicidade. É basicamente o seguinte, jamais busque a felicidade, mas sim o estilo de vida cuja consequência seja a felicidade. Isso é o que é a felicidade. Uma consequência. Então se você gastar o seu tempo com pessoas que você ama, qual vai ser a consequência? Você vai ficar feliz. Já se você gastar o seu tempo com pessoas que você não gosta, não tem como ficar feliz. Por isso eu repito, não busque a felicidade. Busque um estilo de vida que traga a felicidade. Mas para buscar esse estilo de vida você precisa saber claramente o que você quer da vida. Muitos não fazem ideia do que querem, porque não passam um tempo consigo mesmos pensando sobre a vida. As pessoas arrumam tempo para tudo e para todos, menos para elas próprias. Passar um tempo consigo mesmo é sentar de olhos fechados, sem interagir com o mundo externo e simplesmente mergulhar fundo em si mesmo. Ter uma conversa consigo mesmo. Pelo fato de as pessoas não terem essa conversa consigo mesmas, elas acabam não se conhecendo, não sabem o que realmente querem da vida. E por não saberem o que realmente querem da vida, elas não concentram suas energias nas coisas que realmente importam. E elas vivem vidas infelizes. Elas não vivem um estilo de vida que traz felicidade. É por isso que a maioria das pessoas passa pela vida se sentindo infeliz. Eu não desejo isso para você. Então pense sobre isso. O que é que você ama? Quem você ama? Quais são as coisas que realmente importam na sua vida? Foque nisso. Busque isso. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários o que é que você ama? Quais são as coisas que importam na sua vida? Te convido novamente a se inscrever no canal porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos que podem te ajudar a desbloquear a sua vida. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo. Até!